Olá! Vocês conhecem esse limão? Esse limão aqui é conhecido como limão galego. E olha só como é que tá, gente. É muito limão, tá carregado. Eu tô aqui hoje no terreninho do meu pai, na casinha dele. E aqui estão as coisinhas que ele plantou. Tá chovendo bastante aqui. Olha essa tangerina. Essa aqui não é apocã. É aquela de casca fina. Olha o tamanhozinho e tá assim, olha. Carregadíssima. Aqui nós temos apocã. Olha também, que linda. Carregadinha, carregadinha de tangerina apocã. E aqui tem uma outra. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ela produziu, mas ela tá com as folhas amareladinhas. Tá vendo? Uma goiabeira. Tem um urso ali enfeitando. Já deu bastante goiaba. Ali tem um mamoeiro. Muitos mamõezinhos. E aqui tem um pé de acerola. Aqui tem muita acerola. Agora já tá no finalzinho. Mas acerolas são gigantes. Olha, enormes as acerolinhas. Ele plantou muitas coisas. Nesse espacinho aqui. E ele tem a mão muito boa. Sabe que a gente cuida muito. A gente bota adubo. E a gente trata. E eu comprei exatamente uma tangerina apocã dessa. E uma laranjeira. E a minha até agora não deu nada. Tá lá feinha. E olha que eu cuido. E meu pai não. Simplesmente. Ele planta. E o negócio vai pra frente. Olha. Com ele não tem mistério não. Ele plantou. E vai colher. Aqui tem uma laranja. Olha o tamanho da laranja. Você sabe que laranja é essa aqui, pai? Ela é natal. Ele acha que é laranja é natal. Olha. A minha tá lá. Pequenininha. Não deu laranja nenhuma. A dele já está enorme. Ouviu? Olha, gente. Pai, será que não é laranja de fazer doce, não? Muito grande. Olha. Lindo, né? Então, quem tem mão boa é assim. Não precisa adubar. Não precisa botar farinha de osso. Nem torta de mamona. Simplesmente planta e colhe. Muito lindo, né? Abençoado aqui. Vou desligar porque a chuvinha está apertando.